A cantora Biba abre processo-crime contra o codorista Pai Profeta. A artista angolana Biba está a processar o cantor Pai Profeta por óculos e a incitação a um ativo. Biba formalizou um processo-crime e o processo corre nos tramites legais na Procuradoria-Geral da República, junto dos Serviços de Investigação Criminal SIC, em Luanda. Segundo uma nota de imprensa, a cantora, preocupada com a sua segurança, devido à repercussão dos vídeos onde expressamente recebe ameaças à sua integridade física, decidiu acionar os meios legais para responsabilizar o polémico artista, por promover e incitar ódio, a incitação e violência contra ela, por causa da sua orientação sexual. Até ao momento, Pai Profeta não se pronunciou a respeito. Apelo às pessoas, para que denunciem estas situações, uma vez que o incitamento de a incitação, ódio e a atos de violência baseados na orientação sexual, são crimes puníveis no novo Código Penal Anguano. A cantora conta com o apoio das organizações de direitos humanos que defendem as minorias pessoas em Angola, e adverte sobre o alto nível de incitamento à violência contra as pessoas LG, BTQ e mais, nas redes sociais. Em uma nota publicada lê-se o seguinte, a liberdade de expressão não pode atentar contra a vida das pessoas. Então digam nos comentários, o que acharam sobre esse processo que a cantora Biba abriu no Codurista Pai Profeta.